Paulo, hoje você relacionou o Japa e o Denilson, que foram destaques na Copa São Paulo e fizeram parte dos treinamentos da semana, né? E hoje vieram para o jogo, apesar de não entrarem. E você ainda tem o Kaique e o Stênio que estão na seleção, e o Everton, né? Que machucou, infelizmente, mas o Kaique e o Stênio que estão com a seleção. Como é que você vê, como é que você pretende, na verdade, utilizar e aproveitar esses atletas que estão sendo destaque nas suas categorias e que já meio que fazem parte desse elenco profissional do Cruzeiro? Sim, a Sub-20 faz parte do elenco profissional, está conosco todos os dias. Mas tem que saber que vão ter minutos, eles têm que aproveitar, têm que aproveitar cada minuto que eles toquem, têm que aproveitar cada treino. Mas saber que tem que dar o momento justo, né? Eu vejo a Ian, o que está fazendo Ian dentro do campo é impressionante. Esse menino tem qualidade, tem tudo. E é lindo verlo já brigar por uma bola com jogadores de primeira divisão, com jogadores que têm muitos anos jogando estadual e tudo, e ele como sentir esse roce, ele o faz crescer muito. Porque técnicamente, em entendimento de jogo, ele tem tudo. Assim que esse crescimento, e que esteja bem, vai ir jogando, vai ir participando, mas também não apurar-se. Hoje o Cruzeiro já tem outra pressão, isso é o que temos que entender. Ano passado dava paz para ir, porque o torcedor entendia mais. Hoje o torcedor é paixão, e não vai entender a parte de reconstrução. Mas, Deus queira que entenda a parte de reconstrução, que é uma realidade, e não é desculpa, assim que nada, a trabalhar sobre isso, que é o mais importante.